Apoio e informação atualizada para que haja pais mais autónomos e conscientes. É este um dos grandes objetivos do programa Ama Angra, apoio à parentalidade. Promovem ações que fazem a diferença na vida das famílias, ajudando-a a superar os desafios próprios desta fase. O projeto foi criado em 2022, inicialmente com a parceria da Associação Olhar Puente. Agora, as mentoras Carla e Catarina, através da Associação Ama Aldeia da Parentalidade, voltam a disponibilizar em 2023 este caminho para a mudança desde a fase da gravidez ao pós-parto. A realidade dos Açores, no que toca à amamentação, também esteve na base da criação do projeto. Defendem que amamentar é um ato de amor e que apoiar é um ato de cidadania. Nós temos a prevalência mais baixa ao nível da amamentação e a mais alta ao nível de taxa de obesidade. Temos 29,4% das mães que nunca amamentaram, 62,9% do desmame até o terceiro mês de vida, 13,2% de crianças amamentadas durante seis meses ou mais e 35,9% de crianças com excesso de peso, sendo que dessas, 17,9% são obesas. 55% são os objetivos da Organização Mundial de Saúde para crianças amamentadas até aos seis meses, em exclusivo. Portanto, estamos muito aquém dos objetivos, sendo que é só 13,2%. O que é que se passa? Dificuldades na amamentação, dificuldades no apoio, dificuldades na parentalidade, falta de rede de apoio, falta de orientação correta, o que causa desistência, dor, muitas vezes aversão ao bebê, depressão. O baby blues acaba por ser um bocadinho transversal a todas as mulheres, é um facto. Pronto, a importância da amamentação deve ser exclusiva até aos seis meses, ideal até aos dois anos ou mais. Entre as suas vantagens, fortalece o vínculo mãe-bebê, é uma fonte taliosa de anticorpos e nutrientes, previne a obesidade, diabetes e outras doenças, uma rápida recuperação do organismo, desenvolvimento cognitivo e emocional. Em 2022, o projeto decorreu entre março e dezembro, com sucesso e presente nas 19 freguesias do Conselho de Angra do Heroísmo. Conseguiram chegar a 115 famílias, através das sessões individuais, a 75 casais inscritos nos cursos de preparação para o nascimento, a 215 pessoas nos diversos workshops promovidos e a 25 mães nas conversas de colo. Vêm complementar o que se faz nos hospitais e centros de saúde, através de parcerias, nomeadamente conjuntas de freguesia, de forma a responder a cada necessidade das famílias. Contam com uma rede de apoio, com diferentes profissionais e colaboradores, que se estendem desde a nutrição à fisioterapia, com intervenção na gravidez, pós-parto, amamentação, regresso ao trabalho, introdução alimentar e educação perinatal. Surgiu o AMA Angra, que é um projeto pioneiro na região autónoma dos Açores e atrevo-me a dizer que é em Portugal continental também. É um acompanhamento gratuito a todas as famílias do Conselho, que teve início há pouquíssimo tempo, parece que já foi há muito tempo, mas foi há pouquíssimo tempo, em abril de 2022. Pronto, nós com este programa queremos a melhoria da qualidade de vida, o bem-estar das famílias, um incentivo à natalidade. O que é que nós fazemos? É a verdadeira questão. Pronto, temos sessões individuais de parentalidade e aleitamento, damos apoio desde a pré-concessão ao pós-parto, na amamentação, apoio ao regresso ao trabalho, consultoria Mabewaring, também fazemos métodos de alívio da dor não farmacológicos, apoio na introdução alimentar. Basicamente respondemos às necessidades das famílias. Começámos por estar somente nas juntas de freguesia, ou nos espaços que as juntas nos disponibilizavam, e agradecemos imenso por isso, têm feito um trabalho fantástico. E pronto, o que é que começámos a perceber? Que as famílias, principalmente no pós-parto, deixávamos de nos procurar. E resolvemos dar este apoio domiciliar também. Claro que é uma logística um bocadinho maior, mas tem feito realmente toda a diferença. E porque é importante irmos ver uma casa das pessoas e ver o que é que se passa lá. Porque há muitas coisas que às vezes não nos são transmitidas, e só quando chegamos lá às casas é que percebemos realmente as necessidades reais das famílias. Pronto, a nível da educação também temos sessões individuais, porque nas nossas sessões acabamos por sempre fazer este trabalho de educação perinatal. Fazemos também a campanha de sensibilização, o curso de preparação para o nascimento, que foi feito aqui com a nossa rede de colaboradores, e os workshops destinados a pais, profissionais de saúde e educadores de infância. Tenho tido imensos temas, temas diversos, tenho esgotado a maior parte deles. Para 2023, a Câmara Municipal de Agra do Heroísmo aumentou o investimento neste projeto, o que irá aumentar também o seu número de iniciativas. Serão seis cursos de preparação para o nascimento, com nove módulos e com mais temáticas, complementando com 17 workshops. Vão continuar com as conversas de colo e partilha de experiências entre famílias. Há novidade da ação com cursos em três bairros sociais. Bairros Saudáveis, Crianças Felizes, visa debater questões à volta da alimentação saudável e a gestão da economia familiar. Vamos ter seis cursos de preparação para o nascimento, que são cursos bimensais, limitado a 15 casais, para conseguirmos criar esta tal aldeia que nós tanto falamos. Se fosse muita gente, não íamos conseguir fazer isto. Quando falamos de 15 casais, estamos a falar de 30 pessoas. Já é muita gente mesmo. É composto pela nossa equipa multidisciplinar. Os próximos... Estes são os módulos, a nível geral, que é as boas vidas, a gravidez, trabalho de parte e parto, métodos farmacológicos e não farmacológicos do alivio da dor, amamentação, nutrição na gravidez e no pós-parto, cuidados ao recém-nascido, parentalidade, já falando aqui na questão do casal, puerper e atividade física, esterogestação, utok e babywearing. A nível de informações gerais, neste momento está a acontecer na Academia das Artes em São Bartolomeu. A turma 2 vai ser no Centro Comunitário da Feteira, em março. A 3 vai ser no Porto Judeu. A 4... A turma 4 vai ser no Centro de Apoio do Nascer e Crescer Feliz. A turma 5 vai ser no Centro de Dia das Doze Ribeiras. A turma 6 vai ser no Centro de Apoio à Vida e Nascer e Crescer Feliz. O nosso curso de Bairros Saudáveis e Crianças Felizes vai ser em parceria com a Casa do Povo de Porto Judeu e com a Cáritas. Vai ser um curso de 5 modos de 4 horas. Vai ser destinado aos bairros sociais do Lamarim, Terra Cheia e São Mateus. Para mulheres grávidas ou com filhos até à idade escolares. Beneficiários do Rendimento Social de Injeção e Ação Social, PO, APMC e Banco Alimentar. Para além de toda a componente, a Vera irá, por exemplo, com a Elzares, compras, ensinará a tal economia doméstica, ensinará a fazer uma sopa, ou seja, a pegar também naquilo que recebem do cabalho do Banco Alimentar e com isso fazer refeições saudáveis. E também vamos, na parte da parceria com a Cáritas, vamos ensinar a fazer hortas domésticas. Pronto, workshops de diversas temáticas. Vamos ter para pais, para profissionais de saúde e para profissionais de educação. Vão ser temas diversos, em que os de introdução alimentar descomplicada têm sido dos mais pedidos, tais como os dos primeiros escorros na infância. Pronto, baby wearing, massagem ao bebê. A nível de profissionais de saúde queremos falar de parte humanizada, o leitamento materno, código de marketing dos substitutos de leite materno. E os educadores de educação, a extração e o armazenamento de leite, porque às vezes há muito esta questão que os bebês, quando vão para as creches, as creches não estão preparadas e não sabem como suplementar os bebês. E nem tudo passa pelo biberão. O biberão é a última alternativa. Primeiro que os corros na infância, também a introdução alimentar. Para além da presença, nas 19 freguesias do Conselho, vão estar a apoiar ao domicílio e também no Centro de Apoio Nascer e Crescer Feliz, de forma gratuita, para que não hajam desigualdades. Apesar de se dar prioridade às inscrições dos residentes no Conselho Angrense, se houver disponibilidade, abrem portas a toda a sociedade. Na apresentação do projeto para 2023, foi possível ainda ouvir o testemunho de pais, com a certeza que o Ama Angra marcou esta fase das suas vidas. Na ocasião, Fátima Amorim, vereadora do município de Angra do Heroísmo, anunciou que até ao verão vai ser criado um espaço para amamentar no Jardim Duque da Terceira. Terá uma zona com micro-ondas, um fraldário e um espaço com privacidade e conforto para amamentar. Para saber mais sobre o Ama Angra e respectivas inscrições, basta consultar o site ou redes sociais do projeto, ou então o site da Câmara Municipal na área de ação social. A Câmara Municipal na área de Ação Socialista O site da Câmara Municipal na área de açãoilera A Câmara Municipal na área de Ação Socialista A Câmara Municipal na área de ação pequimbra cadeia